No Rio a torcida é grande pela seleção brasileira, mas também tem alemães confiando na vitória. A Alemanha chega pela quarta vez consecutiva a uma semifinal de Copa do Mundo e eles estão confiantes. Essa torcedora disse que o jogo vai ser muito interessante e que aposta no 2 a 0 para a Alemanha. De acordo com Jens Glusin, correspondente da revista alemã Der Spiegel, a Alemanha está acostumada a jogar sob pressão e a equipe é experiente. Todo mundo achava que a Alemanha iria jogar muito como o Brasil nessa Copa, mas a verdade é que está jogando um pouco mais ao estilo da velha alemã, que é muito eficiente, que acho que dá para ganhar. Até arrisca o placar do jogo. 2 a 0 a Alemanha. Essa é a segunda vez que Brasil e Alemanha se enfrentam em uma Copa do Mundo. A primeira foi na final de 2002 e o Brasil venceu por 2 a 0. Gols de Ronaldo Fenômeno, garantindo o penta do Brasil. Esse inglês, Janon Fem, tem tatuado no corpo o nome de Ronaldo e de muitos outros craques do Brasil e hoje torce para a seleção canarinho. Ele falou que o jogo vai ser difícil sem Neymar e Thiago Silva, mas hoje o Brasil vence por 2 a 1. E a Alemanha, para atrair os torcedores, vai enfrentar a seleção brasileira usando uma camisa inspirada na do Flamengo, um dos times mais populares do Brasil. Vai torcer contra o Brasil? Não, a favor do Brasil, claro, né? Pela primeira vez eu vou torcer contra o Flamengo, mas a favor do Brasil, 2 gols do Fred, entendeu? Fala assim, vai ser 1 a 0 só. O importante é a vitória e rumo ao Hexa. E força Neymar, você é o cara, moleque. Tamo junto. Vai começar o jogo, rede vai balançar. De balanço em balanço, deixa a seleção passar. Não sou guru, mas firme a previsão. De balanço em balanço, o Brasil é campeão. Por que que não? De balanço em balanço, o Brasil é campeão. De balanço em balanço, o Brasil é campeão.